Música Mestre do COD aqui galera E hoje trazendo pra vocês Mais uma gameplay comentada do canal E hoje curiosidade com mais um episódio aqui na série desafios cara E o desafio de hoje vai ser o desafio do 3578 Ele me desafiou o que? Porque ele falou pra mim ficar 0 barra 12 no Free For All E depois tentar ganhar a partida gurizada Então vamos tentar aí desafio aceito aí do Sr. 35 Nossa classe aqui deixou arrumar né cara Vamos ver se a gente consegue cumprir esse nosso desafio então né Meter aqui os bagulhos lá que abosa Os streak aqui eu vou botar sentinela e helicóptero stealth Então vou dar um corte na partida e quando começar eu volto Beleza gurizada? Aguardem aí Voltamos aqui galerinha Mapa hijacked Vamos embora Vamos tentar esse desafio aí cara Acho que é o desafio mais difícil até agora aí que eu fiz Que eu vou tentar fazer né cara E vamos embora Só uma coisa que eu me esqueci de falar O 35 disse Que eu não podia me matar Então vou ter que deixar os caras me matar velho Isso que é o pior Porque vai demorar pra caralho até ele me matar 12 vezes Vai vamos ver se algum vagabundo me mata aqui já rapidinho Vai mata vai filho mata Mata aí que eu deixo Mata cara Caralho o cara não quer me matar maluco Cadê ele velho Ae boa Os cara velho Aqui ó Vai filho vai Esses caras são muito ruins velho Meu Deus Os caras demoram um dia pra me matar Vai cadê cadê Vai 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 Mata lá rápido rápido Isso Vai zero quatro Vai filho eu tô pra cá ó filho Tô aqui filho Tô aqui filho Mata cara Isso Boa vai cinco vai Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Eu não posso estar aqui pro mesmo cara sempre Senão ele vai Vai ganhar Cadê os caras velho Ae mata Boa Vai zero seis Cadê os caras maluco Vai mata rápido Isso Vai aqui ó Aqui ó Aqui filho Vamos cara Cadê tu cara Cadê o cara velho Vai filho mata aí Mata eu cara Caralho Esses caras são um burro hein velho Eu tinha matado aquele cara 30 anos já atrás Ai velho preciso morrer mais vezes cara O cara já tá com 10 Vai vem cá Vem cá velho Olha esses caras são muito ruim velho Boa Vai falta pouco vai 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 corre ele tá com 10 Cadê o cara ele tá por aqui Mata mata rápido Boa Falta dois Ih matei o cara sem querer Foi sem querer galera Eu fui no hipfire Eu fui no hipfire sem querer cara Vai falta um só Vai mata Rápido cara Rápido Vai 1 barra 12 Bora Vamos lá Vamos tentar agora Aí agora que eu tenho que matar Eu não mato os caras Roubaram meu kill Ai Morri mais uma Tá bom Valeu pelaquela que eu Que eu matei o cara sem querer Matei Boa Vamos lá cara Vamos lá Varado mesmo Matei varado Vai Matei Eu já vou sair daqui gozada Mas Tava esperando Wave Mata não cara Filha da mãe A hora que o cara Que não é pros caras me matarem Eles tão me matando Filha da mãe Vai vamos lá Ainda dá tempo Caraca Matei Tem um vagabundo aqui Opa Matei Ih não vai dar pra ganhar gozada O cara tá com o dobro de ponto que eu Vai 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 Tem que pegar meus streaks Mata não Ai que lag Maluco Vai Vamos lá Matei Boa Vai vamos lá Rápido A gente não tem muito tempo Cara Cara aqui Matei Ai tem um cara aqui Mata não Caralho Parei pra carregar Velho Sou muito idiota Maluco Vai A gente tá chegando A gente tá chegando Matei Vamos andar pra essa área aqui Porque eu Eu fiquei com 12 de diferença Ah 12 Fora as vezes que eu já morri Cara O cara tá com 21 Matei Tem um cara aqui em cima Ah velho Cara chato Maluco Maluco Quem que tá ganhando Aí vai me detonar Essa C4 Matei Ao invés de detonar C4 Não Vai vamos lá Até agora Eu tinha que ter Pegado meus streaks Velho Vai 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 Cadê os caras Cadê os caras Maluco Aqui Matei Boa Ainda dá tempo Cara Mas tem que ser rápido Velho Os caras não tão nascendo aqui Velho E eu tenho que matar o cara que tá em primeiro Wave Boa Ó o cara aqui Aí Boa Vai Falta 5 Falta 5 Volta 5 Mete a cara Tá aqui Matei Vai Vamos pegar nossa sentinela Que a gente vai ganhar Caralho Vai Wave Atualiza mais uma Meu Deus Os caras Velho Estão aqui Ai meu Deus Meu Deus Mata velho Mata não Não Velho Ah o cara tava vermelho Velho Não morreu Meu cara Acho que já era essa aqui Gudezada Vai Falta 4 Vamos lá cara Tô tentando aqui Mas tá difícil velho Cadê esse cara Aí Alguém matou ele lá O Purples Matei ele aqui Mata Mata Matei Tem um cara aqui de faca Mata não Mata não Filha da mãe Meu Deus Meu Deus Mataram velho Caralho Mata É o cara que tá em primeiro Matei Boa Falta 2 Falta 2 Falta 1 Falta 1 Calma Calma Vai dar tudo certo Ó o cara lá Matei Opa Matei ele Ai Sai cara Ai 27 e 27 Sai cara Ai Matei Sai 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 aqui com esse escudo Sai aqui com esse escudo Sai aqui com esse escudo Morre Ah Filha da Mãe Vai 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 Falta 2 Tem um cara aqui Ai meu Deus Falta 1 Velho Mete a cara Filha da puta Matei Perdi Velho Por 1 Kill Gurizada Eu não consegui Velho Ah Aquele cara de escudo Me fudeu Velho Ah é Por que que não matou esse cara Aí também Bom gurizada Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito para ajudar a ligação Do vídeo do canal Me deixa um comentário Deixar um desse vídeo aqui Caso você não seja inscrito Quer receber novos conteúdos Se inscreva E não se esqueça De deixar nos comentários Novos desafios Para mim estar fazendo aqui Beleza gurizada Então vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui E... E... Legenda por Sônia Ruberti